Forró Bombador Ela usa o salto alto quando sai para o forró É bonita e atrevida, ela nunca anda só Poderosa e gostosa que agora vai fazer É nova dança do verão, mas não ia aprender Agora desce, desce, desce devagar Agora sobe, sobe pro bumbum, levanta Agora desce, desce, desce devagar E agora sobe, sobe pro bumbum, levanta Agora desce, desce, vai, vai Sobe pro bumbum, levanta Agora desce, 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 desce devagar E agora sobe, sobe pro bumbum, levanta Forró Bombador Uh, pra vagabundo Ei, aceita a perua, não tá passando, então respeita Vai, meu querido, isso é forró bombado, vai Mas ela usa salto alto quando sai para o forró É bonita e atrevida, ela nunca anda só Poderosa e gostosa que agora vai fazer É nova dança do verão, mas não ia aprender Agora desce, desce, desce devagar E agora sobe, sobe pro bumbum, levanta E agora desce, desce, desce devagar E agora sobe, sobe pro bumbum, levanta E agora desce, desce, desce devagar E agora sobe, sobe pro bumbum, levanta E agora desce, desce, desce devagar E agora sobe, sobe pro bumbum, levanta Olha como ela tá fazendo, animalzinho Do céu, se forró bombado Valeu, peruano, que é valeiro do forró Se forró bombado, vai E agora desce, desce, desce devagar